Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Foram anunciadas agora há pouco mudanças nas regras para a produção de petróleo e gás. O repórter Ney Pereira tem ao vivo informações sobre esse assunto para a gente. Olá Ney, boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, afirmou que com as regras antigas, entre 80% e 90% da produção de gás e petróleo continham conteúdo nacional, mas que os investimentos nesse setor caiu drasticamente. Com a nova política, a ideia é que esses investimentos sejam retomados, além da melhoria da cadeia de fornecedores do setor. Para exploração em área terrestre, o conteúdo mínimo de produtos nacionais terá que ser de 50%, no mar 18%, construção de poços 25%, coleta e escoamento de gás e petróleo 40% e nas plataformas marítimas 25%. O conteúdo nacional é o volume mínimo de equipamentos e serviços produzidos no país exigidos nas licitações de exploração de petróleo para definir a empresa vencedora. Essa medida é para garantir a participação da indústria nacional. Eu volto com você aí no estúdio, Roberto. Tá muito bom. Obrigado, Ney, por essas informações. Em janeiro, a Receita Federal arrecadou R$ 137.392.000,00, registrando um crescimento real de 0,79% em comparação a janeiro de 2016. Já as receitas administradas ficaram em R$ 131.898.000,00, 0,75% menores do que em janeiro do ano passado. Para o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros, Claudemir Malakias, a arrecadação ainda apresenta um desempenho negativo, mas a trajetória já demonstra recuperação. E a internet está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas. A interação entre aparelhos, como celulares, relógios e televisores, já é realidade e leva o nome. Internet das coisas. Até setembro, o governo vai apresentar um plano nacional de internet para esse setor. Quem explica para a gente é a repórter Luana Karen. O futuro chegou. E pode não ser tão incrível quanto os Jetsons, que teve o primeiro episódio exibido há quase 50 anos. Mas já é possível fazer exercícios com um professor que está a quilômetros de distância. Também dá para pedir comida a uma máquina e andar em esteiras que encurtam o caminho. Sem falar das chamadas por vídeo. A internet conectou o mundo e o desafio agora é integrar as tecnologias. Essa casa é um exemplo de como a integração pode facilitar o dia a dia. Eu tenho um painel eletrônico que substitui os interruptores da casa. Então, todos os circuitos de iluminação estão nesse painel. E esse painel tem uma comunicação com o smartphone ou o tablet, sem fio. Quando eu mando aqui um comando de ligar a luz, esse comando está indo para o meu roteador, do smartphone ou do tablet ele está indo para o roteador, e do roteador está indo para a central, e da central vem para o painel. Essa é a chamada automação Wi-Fi, a automação mais moderna. Além da luz, o ar-condicionado e a TV também podem ser controlados pela internet. Foi a empresa do Ronaldo que fez a automação da casa. Ele está nesse mercado há quase cinco anos. A automação é um dos segmentos que tem mais crescente, né? Ele cresce em média 300% ao ano. A rede de objetos que se comunicam e interagem de forma autônoma via internet recebe o nome de Internet das Coisas. E você pode estar fazendo parte dessa revolução sem nem ter notado. Esse é um outro exemplo prático. Enquanto o caminho na esteira, o relógio marca meus batimentos cardíacos, a distância que eu percorro e até a quantidade de calorias que eu gasto. Terminado o exercício, é só sincronizar o relógio com o celular e todas as informações registradas aqui, vem para cá e eu posso usar como eu quiser. Isso é a Internet das Coisas. Com as informações recebidas e processadas, o dispositivo sugere ações, atuando para, por exemplo, mudar algo no ambiente de forma automatizada. Cada vez mais a internet nos ajuda na nossa rotina diária. Nós já temos hoje condições de, remotamente, os médicos e pacientes de diabetes, eles estarem acompanhando a quantidade de açúcar no sangue para monitorar o paciente através da internet. Há no Brasil cerca de 20 milhões de conexões máquina-máquina. A previsão é que o número salte para 42 milhões em 2020. No mundo todo, até 2025, o total de objetos conectados deve ficar entre 100 e 200 milhões. Aqui no Brasil, o governo quer expandir as conexões máquina-máquina, e por isso fez uma consulta pública. A ideia é reunir contribuições da iniciativa privada, da sociedade, das universidades e das instituições de ciência e tecnologia, para montar um plano nacional, com diretrizes e medidas capazes de impulsionar a internet das coisas no país. Em nenhum lugar do mundo, a construção de um plano nacional de internet das coisas tem sido feita como no Brasil, usando toda a sociedade. Se você pensar que tudo pode estar conectado, tudo está te gerando informação, tudo está te gerando automação, para a sociedade, a gente vai ter um ganho de tempo para as pessoas, para o governo público, na gestão dos seus serviços que você está sendo prestado, você vai ter também um ganho de eficiência. E a consulta pública que foi mencionada aí na reportagem, terminou no início de fevereiro e recebeu mais de 2 mil contribuições que estão sendo agora avaliadas. A previsão é que o plano para a internet das coisas seja apresentado em setembro. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com mais informações, ou às 7 da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você, continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto